Toca um negócio aí Eu vou matar vocês, vocês estão na minha vida Não atira, pelo amor de Deus, não atira Não atira, não atira Eu não tenho dó nem, eu não dou muito rápido de bicho Agora que está na hora de vocês me conseguem Eu não tenho dano nem ao pior meu Eu vou matar vocês Eu não tenho nem dó nem ao pior do inferno Você é um diabo Abaixa 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 Não tenha dó Figa a Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Isso faz sangue Finalmente me liguei desses toros Amadores Eu não tinha me sentido tão excluído Agora eu nunca mais vou me sentir um pouco excluído Não acredito, que dá um jeito nisso. Cecília! Cecília! Meu Deus, minha cabeça rindo. Ai, minha cabeça está perdendo. O que aconteceu? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Acorda, Lucas. Lucas, acorde, Lucas. Meu Deus. A gente tem que fazer um curativo nisso. Ai, ai, sim. Toca o negócio aí. Vocês não acreditam. O Davi é um monstro. Deus, uma vez, não desconfiou disso antes. E agora? Cadê ele? Vamos matar ele agora. Ele vai... Ele vai vir. Nós temos que balar um plano pra capturar ele. Verdade. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Nós te ajudam. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Não se faça de solso. Nós já sabemos o que aconteceu. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Agache, se agache